Bom dia, Brasil! A semana começa com os investidores animados, animados com as reaberturas das economias. Na Europa, praticamente todo mundo já saiu do isolamento, reportam menos mortes. Lá na Califórnia, o governador mandou avisar que 75% dos negócios já voltaram. A Apple vai reabrir as lojas nos Estados Unidos. A China já tá reaquecendo. Outra notícia importante foi o presidente do Banco Central americano, foi num programa de TV chamado 60 Minutes e falou Mas nem de longe que os Estados Unidos e o Banco Central americano tá sem dinheiro pra salvar os Estados Unidos dessa crise. Só um maluco apostaria contra a gente no médio e no longo prazo. Bom, o mercado adorou e dispara. Estados Unidos sobe 1,60. A Europa sobe 2,30 na média. A Alemanha tá subindo 2,70. Outra coisa importante, o petróleo tá 31,50 quase, com quase 7% de alta agora. Ora, essa semana vai ter ata do Banco Central americano e do Banco Central europeu. Hoje, aqui no Brasil, vencimento de opções. Essa semana, todo mundo quer ver o vídeo do Moro. Três importantes demais. Um interlocutor do ministro, o doutor Paulo Guedes, falou no Estadão que sabe que ele tá longe de sair do governo. Isso é um bom alento pra nós. Bom, essa semana saem as temperaturas das economias. Os PMIs dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e Zona do Euro. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, Torio! Vai, Torio!